A solução dos seus problemas é óculos de grau para jogar Airsoft, mas eu vou mostrar os detalhes para vocês. Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft rouco ainda da WB Brasília. Não sei quando é que isso vai passar, mas ainda estou rouco. Bom, hoje é o seguinte, eu não sou muito fã de vídeos datados. O que são vídeos datados? É aqueles que correspondem a alguma data e ela fica fixa no canal para sempre. O cara vai ver daqui a um ano, no Natal, e vai ver que é uma outra data comemorativa. E hoje não tem como não ser um vídeo de carnaval. Hoje é domingo de carnaval e a gente vai fazer um joguinho lá na favelinha, só que é um jogo à fantasia, que vocês vão conferir num gameplay, obviamente, separado. Então, desde já, já vou te pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que esse vai ser divertido demais, cara. Olha, o cara tem que jogar obrigatoriamente fantasiado. Eu não sei, ninguém sabe o fantasia de ninguém, a gente só vai ver na hora. E eu, para variar, estou atrasado, então simbora, vamos para o campo. Bom, e para variar, galera, não deixa de seguir a playlist da Divisão 9 no Spotify, está aí na descrição do vídeo. Tem muitas horas de música, segue aí, está na descrição. E para você que curte games, me segue na Twitch, tem jogo direto lá com a rapaziada Overwatch, Call of Duty, Fortnite. Bom, está aí na descrição do vídeo também, só seguir. Bom, então, como eu disse a vocês, eu estou mais do que atrasado, vou botar as coisas aqui no carro e a gente vai partir agora lá para a favelinha. E é o seguinte, eu também não posso deixar de dizer a vocês, para vocês darem uma olhada na loja da Divisão 9, divisão9.com.br, com todos os produtos licenciados da equipe, beleza? Camisa, boné, pet das operações pelo Brasil, está tudo no site da Divisão 9, você confere aí, também vai estar na descrição do vídeo. Agora, vamos embora, vamos nessa. Rapaz, eu chego aqui no campo de jogo, esse pessoal já está fantasiado, inacreditavelmente. E olha, vou mostrar a fantasia deles para vocês, eu ainda vou trocar de roupa, colocar a minha, mas é cada uma. A gameplay vai ser o seguinte, só para explicar, antecipado já nesse pós-jogo aqui, nesse pré-jogo para vocês, né? É um Battle Royale. As armas, né? As armas vão estar espalhadas pelo campo e a galera tem que sair correndo, se virar e pegar. E é todo mundo contra todo mundo. Já teve um jogo desse há uns 4, 5 anos, acho que há uns 4 anos no canal, foi muito divertido. e a gente repete agora. Mas dá uma olhada nas fantasias desse pessoal. O Alexandre está vestido de presidiário. Nunca serão. Né? De presidiário. Está bonita. Está bom. É, está bom. E está de tornozeleira lá. Está de tornozeleira. O Guga está de... De Gracie. De Gracie. Osso. 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 Faz a animação. A animação está lá em cima. O João ficou de recuperação em fevereiro, o carnaval ainda está indo para a escola. A animação também. É a dupla. A animação e a animanada. Agora a melhor fantasia é essa daqui, ó. Ué. O que é isso, maluco? O que é isso, bicho? Meu Deus do céu. O que é isso, mané? Meu Deus, mas tu está igualzinho o Chucky gigante. É o Chucky mesmo. Tira a máscara para ver se é o gigante ou é o Chucky. O Zago está com a roupa dele do dia a dia mesmo. É essa roupa aí que ele usa. Eu uso. Ele usa quando ele sai na rua. Segunda-feira, meio-dia, estou usando isso aqui. A galera de Ridas Hoje, quando encontrar o Zago na rua, é assim que ele vai estar. É assim que ele anda na rua. Assim. Dirangue. O Dudu está tirando a cueca ali do rego. Estou bonitinho? Está bem. Me chama de quê? Bem ridículo. Ué, me dá uma fantasia. Estou todo mundo. Você estava cheio de porra nenhuma. Você está de usuário de droga. Está bom. O Eto veio de dentista hoje. Muito bom, Elcio. Eu não vou conseguir usar isso. Ele já veio com protetor bucal para jogar. Já veio você que tem medo de dentista. Já vi pior. Quando você chega no consultório, é assim que você vê o cara. Expectativa e realidade. Agora a melhor fantasia. Andréia Sorvetão da Divisão 9. Aí, ó. Tem meu sonho por um dia. É, dia de Paquita. Olha lá, vamos lá. Canta a musiquinha da Xuxa, vai. Canta a musiquinha da Xuxa. E a nossa libérula da Divisão 9. Olha que fofa. Coisa linda. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Esqueceu o bumbum em casa, filha? Hein? Não, eu não filmei isso. Eu não filmei. Graças a Deus. Não filmei. Ó, vai começar o jogo. Você tá linda. Tá? Linda. Obrigada. Vai, pode ir. Puts. Bom, agora é a hora de eu botar a minha fantasia, que vocês vão ver. E a gente já vai pro campo. Eu filmo mais um pouquinho de lá pra vocês, beleza? Vamos nessa. Hoje vai ser divertido. Pronto. Já devidamente fantasiado aqui, ó. Ó. It's me, Mario. Tô rouco, mas é isso que tem pra hoje. Aí, a fantasia do Mario, ó. E é isso, cara. A gente vai fazer o brief agora. Pra começar o jogo. Vocês veem o trecho da gameplay agora, pra variar. Meu chapéuzinho do Mario. E a gente volta no pós-jogo. Hoje vai ser divertido demais. Mas é domingo de carnaval. É isso aí. Bom, galera. Fim de jogo aqui na favelinha. O jogo é mais cansativo do que jogar. Esse tipo de jogo aqui é pior do que Airsoft, cara. Airsoft não cansa tanto. Vocês podem ter certeza. O gameplay, vocês viram o pedaço aí. Mas vocês têm que ver completo, cara. Tá muito, muito engraçado. Vou mostrar alguns equipamentos que foram usados no jogo. Só um spoilerzinho pra vocês terem noção. Frigideira. Pra dar frigideirada na cabeça dos outros. Nerf. Duas nerfs. Além disso, foi usado estilingue. Eu vou ver se eu acho as coisas. Vou ver se eu acho as coisas pra vocês aqui. Eu fui procurar as coisas do jogo. Essas duas pistolas também estavam. E essas duas moças também. Tavam no jogo também. Meio que off. Estão tirando foto. O que que tu fez ali? Tu me deu uma facada, mano? Toda boba lá. Com a faquinha na mão lá. Mais engraçado foi do Newton. Fui na bunda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A solução dos seus problemas, ó. Tá aí, ó. O Paulo do MP Optical mandou pra mim. Pra mim não, né? Pro João. É... Óculos de grau pra jogar Airsoft. Mas eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Esse óculos que ele tá usando é uma lente branca. Que com o sol ela fica Transition. Você vê que ela tá a degradeia aqui embaixo, ó. E ele é pra jogar Airsoft mesmo. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Por quê? Porque o João usava... Ele usa óculos de grau. Não se adapta ao lente de contato. E usava a máscara Dai por cima. É do óculos dele. É uma coisa que incomodava, tal. Agora ele ficou bem à vontade, ó. Fica de lado, ó. Olha só. A proteção aqui, ó. Esse óculos, ele não deixa passar bolinha. Entendeu? Fica bem justo aqui da pele. Que não deixa passar bolinha. E o legal também é que ele pode retirar. Isso aqui é preso com uma presilha. Ele bota pra trás assim e retira. E pode usar também o óculos no dia a dia. Só que o Paulo, pô. O Paulo foi tão camarada que ele não mandou só esse óculos, né, João? É isso aí. Ele mandou esse aqui também, ó. Vamos abrir aí pra ver. Olha só. Mandou o óculos escuro também. Abre ele aí, ó. O óculos é o mesmo óculos, tá? O óculos de grau, vale lembrar que é o óculos de grau. Olha lá, ele tirou um, já botou o outro. Esse aí é a versão escuro. Não fica claro. Esse aí não fica claro, não. O outro parece que é escuro, mas é a Transition. Também com a mesma proteção lateral, vocês podem ver. É confortável o óculos? Muito bom. Confortável. Bem confortável, né? Bastante. Então, pra você que usa óculos, tem grau alto, não se adapta a nenhum tipo de máscara, não se adapta a lente de contato, tá na descrição do vídeo aí o contato do Paulo do MP Ótico. Beleza? Isso aí. Então tá aí, João. Tá visto aí. E esse aqui também, ó. Esse aqui é o Transition. Olha que legal. Se ele for pra sombra, ele fica branquinho. E aqui ele fica um pouco escuro. Maneiro, né? Muito bom. Já dá até, ó, pra ir pra escola com ele. É, já dá pra tirar uma onda, hein? Tirou um negócio aqui do lado, aqui, ó. Aí já era. Tu tirou uma onda, vai até pra praia. Só correto, vou mesmo. Que isso, hein, mano? Como é que tá a situação disso aí depois do jogo, hein? Ih, você pegou isso aí? Hein? Você pegou isso aí? Tem gente que vai gostar. Tem. Bastante. Tem gosto pra tudo, né? É. Eita. Eita, fez barulho, hein? Tá babaco, você viu? Pessoal? Tá babaco? Pessoal, você viu, não? Pessoal. Que isso que faz, hein, Muga? Olha, eu vou te falar, a hora que tirar isso aqui é direto pro lixo, por quê? Já. Pessoal vai ver na gameplay o tombo que tu tomou, cara. Cara, que tombo que você tomou, velho? Eu não sei nem se você ficou empurrado, se eu escorreguei. Não, não, você foi correr de mim e tropeçou na casa e deu um duplo carpado. Não, mas antes foi aqui, ó, na caixa d'água. É, aqui na caixa d'água. No defesa do meu amiguinho, tem filmado também o tombo do Ítalo. Também tem? Tem filmado também o tombo do Ítalo. Então eu não sou o único que vai passar vergonha. Olha, aproveitando, vou aproveitar o momento, já que o vídeo já tá datado, né? De carnaval, já falei que eu tô rouco da WB. Eu vou aproveitar e entregar os pets da WB pra quem não foi, que gentilmente o Rafa, o Lucas, enfim, a organização toda entregou pra mim e falou assim, ah, leva aí os pets da WB pra rapaziada. Então, vou entregar agora. Olha aí os pets da WB, pra quem não foi, essa aqui foi a WB Brasília, beleza? A terceira edição da WB, a primeira foi em Foz do Iguaçu, a segunda em Belo Horizonte e a terceira, Brasília. Vamos lá, Zago, Zago, toma teu pet. Ah, obrigado. Quem que mandou isso aqui? Essa aí foi o Rafa e o Lucas mandaram isso aqui. Pô, valeu mesmo, Luquita, Rafa, ó, top, hein? Teu petzinho da WB. Irado. Valeu pelo presente, rapaziada. Tamo juntão. Ju, vai, canta agora. Obrigada, meninos. Agora canta. Bom, 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 é tão bom. Guga não foi também, toma o teu. Aí, garoto. Aí, João, teu petzinho também, seu guardar. Começando agora a coleção, né? É isso aí, vou botar lá. Minha libélula, vem cá, minha libélula, saltitante. Seu pet da WB. Valeu. Onde o Drácula agradece. É o Lula, moleque? É o Lula. É o Lula falando, velho? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, companheiro. Ficou muito maneiro, companheiro. Parabéns. E esse aqui eu vou dar pro meu bichinho, de estimação. Então, bonitinho, quer botar? Ó, Chucky. Pra você de presente da WB lá de Brasília. Obrigado, obrigado. Tá? Bom, os pets da WB entregues, né? Tá aí, ó, o meu compromisso. Agora, tem outro pet também. Esse aqui são os pets do Cordeiro, ó. Vocês podem ver Cordeiro emborrachado, ó. Por quê? Explicar pra vocês. A equipe começou com nove jogadores e hoje tem 17, né? E durante esse tempo, eu acabei ficando sem os pets, que é um padrão. Que é esse aqui, ó. O padrão é esse, ó. TAM, tá? Esses pets retangulares são de operador. Pra vocês verem a diferença. Diferente dos pets redondos de operação e da loja da divisão nove. E tem o TAM, tem o verde e tem o preto. Que são usados na ordem. Camisa TAM, pet TAM. Camisa verde, pet verde. Camisa preta, pet preto. Entendeu? Só que teve gente que vocês já viram aí no passado, que receberam o pet rosa. Que era pra ter sido só da Ju. Foi simbólico, né? Mas agora eu vou entregar o pet que é devido a cada um. Beleza? Valeu, Cordeiro. Já produziu tudo de novo aí pra gente. Ó, Zago, vamos lá. De novo aqui, ó. Toma aí. Três pets pra você. Que isso. É bom demais. Pro Fonseca, três pets. Pra você são os dois pets, porque você já tem o verde. João, são os três pets também. Valeu. E o Guga, são os três pets. Valeu. Obrigado. Bom, galera, é isso aí. Domingão de carnaval. Tem jogo de airsoft também. Tem Battle Royale, que vocês vão assistir a gameplay. E eu garanto pra vocês que tá divertido demais. Bom, carnaval, carnaval. Quando esse vídeo sair, já vai ter passado o carnaval. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval. Beleza? Aproveitado com moderação. Não deixa de se inscrever no canal. De dar o like. De compartilhar o vídeo. E de comentar também. Comenta o que você achou. O pessoal tá ridículo. O pessoal tá legal. As fantasias. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fui. Tchau. Acordo mais cedo. Porque daqui a pouco é hora de jogo. Lot-out na beca. Enche o magazine com o bebê de novo. Hoje é dia de caça. Na mala a egg já tá carregada. Divisão 9 na casa. Mas hoje entre amigos acaba em VAR. Mais um dia de airsoft. Você sabe qual é a situação. Meu grupo tá camuflado. Parando no capuzinho.